oi bom dia estou aqui novamente para mostrar para vocês duas almofadas que eu fiz já tinha alguns dias atrás eu postei um vídeo ela em azul que aconteceu comigo devido ao tecido errado que eu usei como eu havia falado eu estou acostumada a trabalhar com o tecido 100% algodão e aquele não era era um tecido até mais caro mas infelizmente eu acabei perdendo o trabalho que eu fiz então eu fiz aqui com o tecido 100% algodão é um tecido muito bom e estou aqui para mostrar para vocês como elas ficaram bonitas eu vou foram duas eu usei por falta de tecido eu acabei combinando aqui de uma maneira que elas ficaram muito bonitas eu vou tirar essa vou mostrar para vocês essa essa aqui eu coloquei com o enchimento mais cheinho ela ficou bem gordinha atrás dela como é né esse é atrás e aqui na frente essa aqui eu fiz ela em amarelo com detalhes em preto aqui deixa eu tirar de trás aqui o enchimento está bem magrinho então ela ficou menorzinha aqui ela está em preto com detalhes amarelo aqui eu fiz em amarelo para realçar mais então aqui ela está em preto né eu fiz uma costura ali fiz em amarelo para realçar mais então aqui é o lado direito a frente dela e aqui o lado de trás e essa aqui ela está em amarelo e assim olha como elas ficaram bonitas ficaram bonitas né então é isso pessoal que eu queria mostrar para vocês quem gostou dá um joinha aí por favor para mim compartilhe com os amigos se puder para estar me ajudando na divulgação dos meus trabalhos e quem quiser encomendar é só me acessar ou pelo youtube no canal do youtube ou pelo meu facebook marilda artesanato obrigada e fiquem com deus e aí e aí